Desobediência e crianças que se opõem às regras. O que a gente pode fazer? Tem sido muito frequentes as perguntas lá no meu Instagram, arroba Mayra Gaiato, sobre transtorno positivo desafiador, conhecido como TOD. É um transtorno muito sério, muito grave, que precisa ser cuidado. Na maioria das vezes, nossas crianças não estão com esse transtorno. Elas estão com sintomas, com dificuldade de obedecer, de acatar regras, de ter limites, porque é muito difícil mesmo para elas e é muito difícil mesmo para nós, pais, educarmos. Eu sei, porque depois que eu tive filho, tudo mudou na minha cabeça. Antes eu achava que tinha algumas coisas fáceis de se fazer, que era muito fácil olhando no filho dos outros, que devia fazer assim, devia fazer assado, se fizesse desse jeito resolvia. E agora que eu tenho o meu pequeno, que olha para mim e fala, não, quem manda aqui é o Tetel. Ou que quando eu vou segurar as mãozinhas dele, ele bate, porque ele tem um ano e dez meses nesse momento, e ele bate, e eu seguro as mãozinhas dele para baixo e digo, não pode? Depois de eu fazer isso duas ou três vezes, ele mesmo abaixa as próprias mãozinhas e fala, não pode, continua fazendo. Sabe quando você tem vontade de levar num especialista? E aí você se dá conta que especialista sou eu? E agora? O que a gente faz? Então, estudando o assunto, levantando alguns artigos, pensando, discutindo com o meu marido que é psiquiatra infantil, eu fiz um conjunto de estratégias que eu vou passar aqui agora para vocês. A primeira coisa que a gente precisa entender é que uma criança que se opõe, que pede as coisas, que nada está bom, que desobedece, ela está procurando limites, porque limite dá segurança para a gente, para todos nós. Imagina você acordando do nada num quarto totalmente, num lugar totalmente escuro, no chão, sem saber onde você está. Qual é a primeira coisa que você faz? Você levanta e vai tateando, procurando uma parede, porque a parede, o limite, te dá segurança. Por mais que você continue sem saber onde você está, você se apoiando em algo, sabendo até onde você pode ir, isso te traz imediatamente uma sensação de conforto e segurança. É isso que as crianças estão fazendo o tempo todo, quando elas desobedecem, quando elas dizem não, quando elas se jogam, quando elas querem fazer alguma coisa do jeito delas. Elas estão procurando essa segurança. Então, vamos falar passo a passo o que a gente pode fazer para organizar essa bagunça que muitas vezes a gente se olha e fala, está difícil, está chato ficar com o meu filho, ele não topa nada, tudo tem que ser do jeito dele. Por onde começar? Primeira coisa, sentando, parando, para conversar e se organizar com o resto da família que mora junto. Então, senta com o seu marido, senta com o cuidador, com quem você compartilha a criação da sua criança, pais, cônjuge, quem que divide com você essa responsa, que não é tranquila, que não é barbada, que não é uma coisa fácil. E vamos conversar. Olha, estou sentindo que muitas vezes a criança faz isso ou aquilo. Fala sobre o que você sente. Não acusa o outro de, naquela hora, você não fez isso, você não fez aquilo. Porque a gente está tão estressado, irritado, que a nossa tendência é tentar culpar alguém, tentar responsabilizar alguém. E até mesmo a própria criança. Ela é desobediente? Ela não faz? Ou o marido? Ou o companheiro? Então, a primeira coisa é tirar a culpa de todo mundo, inclusive de você mesma, e conversar. Falar sobre o que você está sentindo, sobre o que você gostaria de mudar nesse ambiente. Os filhos serem agressivos, provocativos, desafiadores, trazem um super estresse para os pais. E qual é a tendência? É a gente agir como a gente foi criado. Então, é muito comum o uso de agressões físicas, de agressões verbais, grito, falar alto, contenção de criança. E olha só, se a gente quer tirar o grito, a agressão, a impulsividade, a gente não pode agir assim. Porque a gente está dando um modelo exatamente do que a gente está falando ou pedindo para a criança não fazer. Como é que você faz algo e diz para ela não fazer? Então, o primeiro ponto é a gente se acalmar. Porque esse estresse, dessa desorganização toda, enlouquece os pais. Então, a primeira coisa é, além de conversar, Então, o primeiro passo é organização de você mesma, junto com o seu parceiro, para parar de usar agressões físicas ou verbais, depois dessa conversa de vamos agir? Vamos! Ok, já sabemos então o que não fazer. Então, o que fazer para resolver isso? Ninguém é perfeito o tempo todo, a gente já está cansado, irritado, e se a gente continuar nesse jogo, isso não vai ter fim. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer, depois de nos organizarmos, é escolher essas quatro paredes que nós vamos colocar em volta da criança, para ela ter os limites. Escolhe quatro coisas com regras. As quatro coisas que você mais tem de dificuldade com a criança, ou que te irrita mais. Por exemplo, uma coisa que você não deixa ela fazer, uma coisa que ela não pode mexer, alguma coisa que você queira dizer como um não, que até aí ela pode ir, mas que depois ela não pode mais. Vou te dar exemplos simples. Quando a gente quer que uma criança escove os dentes, e a gente diz para ela, vamos escovar os dentes? A gente não pergunta mais. A gente diz para ela, informa para ela, agora nós vamos escovar os dentes. Então, você vai começar colocando um limite até na sua forma de falar. Você não vai mais falar sabendo, perguntando, esperando se essa criança vai ou não vai. Você vai ser consistente nas regras. Então, você vai colocar regras para ela. Depois de comer, você vai escovar os dentes. E manter essa consistência. Isso já é uma primeira parede. Ela já sabe que ela não adianta correr, não adianta fugir, não adianta gritar, não adianta o que fazer. Todas as vezes que ela comer, ela vai escovar os dentes e você vai conduzir para que, de uma maneira suave, ela chegue a esse comportamento final. Se a sua criança tem dificuldades sensoriais ou tem dificuldades para escovar o dente, isso já é uma outra coisa. E são outros problemas que ela tem dificuldades para fazer. Nós estamos falando nesse vídeo sobre regras e limites. E tem que começar partindo de você, da sua família, um pacto familiar de isso nós não vamos mais deixar ele fazer. Isso nós vamos fazer todas as vezes porque precisa ser feito. Então, você vai escolher quatro coisas que o seu filho não pode fazer mais. Por exemplo, correr na rua. Nós não vamos mais deixar ele sem a mão quando nós estivermos na rua. Então, você vai dizer para o teu filho, todas as vezes que nós sairmos na calçada, a mamãe vai segurar a sua mão. E você aplica esse combinado com consistência todas as vezes, todas as vezes, sem ceder, sem amolecer, sem abrir exceções. Todas as vezes que você precisa entrar em contato com aquilo que é difícil para a criança. Um outro limite que a gente está precisando colocar nas crianças, o tempo de uso dos eletrônicos. Então, coloca um timer, coloca uma ampulheta que tem aquela passagem do tempo com areia ou um relógio com despertador. O ideal é ser um cronômetro que a criança veja a passagem do tempo e que tenha um despertador, tenha uma sinalização quando o tempo acabar. E aí você diz, o tempo acabou. Então, agora nós vamos guardar em um lugar alto que a criança não vai conseguir pegar porque senão vai ficar aquela disputa, ela puxa, você puxa, tenta pôr de volta, você vai tirar esse estímulo tentador ali da frente dela e vai realmente guardar. Então, se você colocou um limite para o tempo de uso do celular, do tablet, a hora que acabar esse tempo vai ser consistentemente o mesmo período e você vai realmente guardar, realmente cumprir com a regra. Porque qual que é o problema? E eu entendo totalmente isso. Na hora de colocar a regra, você sabe que você vai ter trabalho, você sabe que essa criança vai gritar, vai chorar. Então, muitas vezes a gente fala, vai, tá, deixa, vai, só mais um pouco. E essa falta de consistência tira essa segurança, essa barreira da criança. Tira essa previsibilidade, essa constância que dá o limite, que dá a segurança. Entende? Então, pensa aí junto com a tua família em quatro regras, em quatro limites. Explica para a criança. Se a tua criança tem dificuldade de compreensão, mostra um desenho. Mas o mais importante, começa a aplicar. E começou a aplicar, você vai se manter firme. Mesmo com ela gritando, você vai acolher a sua criança dizendo, eu sei que é difícil, filho. Eu sei que é difícil ter que escovar o dente. Eu sei que é difícil ter que desligar a televisão, o eletrônico. Eu sei que é chato. É tão gostoso quando a gente pode ficar vendo filme à vontade. Eu sei que é ruim. Mas agora, não pode mais. Entende? E vai bancar, e vai aguentar. Por uns dias, isso vai ser bastante estressante também. Mas depois que a criança entende a regra, você vai entender e ver como tua vida vai mudar. Como essa criança vai ficar mais calma, mais organizada, e você vai ter mais tranquilidade, porque a tua vida vai melhorar. Você vai falar uma coisa para a criança, a criança vai tender a insistir menos e a desafiar menos. Não adianta você começar pedindo tudo de uma vez. Por isso que eu estou falando no máximo quatro coisas para você colocar de regras de uma vez. Depois que essas regras já estiverem fáceis para a criança, aí você coloca outras. Não adianta você querer que uma criança que tem muita dificuldade de seguir comandos, de seguir regras, de seguir o que você está pedindo, que ela comece de uma vez a obedecer, a fazer tudo que você acha que precisa. Não. Então, coloca, começa com uma, duas, três, no máximo quatro. Ok? E o próximo ponto muito importante desse vídeo, não usar punições e castigos nem ameaças. Se você não fizer isso, vai acontecer aquilo. Olha só as outras crianças que estão fazendo. Olha só, só você não faz. Olha o seu amigo fazendo. A fulaninha obedece. A fulaninha está lá obedecendo a mãe. Comparar as crianças traz muita, muita culpa para a criança que não consegue fazer e também traz uma sensação de que ela não é amada. Então, para de ameaçar. Se você não fizer isso, a mamãe vai embora. Até porque não é verdade. Então, sem ameaças, sem punições e sem castigos. Você vai bancar junto com a criança, vai fazer com que ela tenha sucesso, vai fazer com que ela consiga realizar aquelas ações e vai premiar depois que ela se acalmar e que ela estiver seguindo a regra. Então, ela vai chorar, ela vai precisar do seu apoio e depois que ela se acalmar, se organizar, você traz um prêmio para ela. Uma outra coisa, um outro brinquedo para vocês fazerem juntos. É muito importante ter essa associação com o reforço positivo na sequência de um comportamento adequado. Ufa! Eu sei que é difícil e é intenso, mas começa a fazer na sua casa e escreve aqui o que funcionou para você. Depois, vai lá no direct do Instagram me contar se deu certo, o que deu certo e o que mais você está precisando de ajuda. Combinado? Dá um joinha nesse vídeo e manda para outras mães que precisam desse apoio. Beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho